E aí, vamos aprender como armazenar essas gostosuras na nossa geladeira do jeito certo? Se você tem aí, não deixe estragar, porque isso daqui, gente, é maravilhoso, delicioso, olha só. Vamos conservá-lo verdinho assim por muito mais tempo, que tal, hein? Bora lá? Olá, gente amada, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Hoje, a dica de hoje, gente, é como armazenar cebolinhas e coentros na sua geladeira do jeito certo. Bora lá pra essa receita. Eu já tenho outras dicas aí, né, da bananas, que é um sucesso aí. E tem também dos tomates. E agora a gente vai fazer das cebolinhas com coentro. Isso mesmo, deixar por mais tempo na geladeira sem estragar do jeito certo. Bora lá? Mas antes, se você está chegando agora no nosso canal, você ainda não é inscrito, se inscreva pra fortalecer, dê o seu joinha e faça os seus comentários. E não esquece que eu estou lá no Instagram, arroba coisas de nada. Por lá a gente fica muito mais juntinho. Mas não vai agora não, só depois dessa super dica fácil e prática. Bora lá? Então, gente amada, o primeiro passo, você precisa lavar esse cheiro verde bem lavado e deixar por uma hora e meia, dessa forma, dentro de uma vasilha assim, que ele possa ficar assim, escorrendo. E aí você vai tirando a água e jogando, até que ele escorra totalmente, fique assim, sequinho. Esse meu aqui eu já lavei ele. Podem ver que está bem limpinho. E agora nós vamos cortar eles pra que a gente possa fazer essa dica super valiosa. Olha como que eles estão bem viçoso, bem verdinho. E isso daqui é uma delícia nos alimenta, né, gente? Então, bora lá. O interessante, gente, é que você tem nesse rolo de papel toalhas na sua cozinha. Isso daqui é muito importante. Porque se tiver algum pouco de água ainda, aí você vem e seca assim, ó. Seca bem sequinho, tá? Não pode ter nada de água, porque ele bem sequinho, ele vai se conservar por mais tempo sem estragar. Tá bem? Então é dessa forma aqui. Então eu já tirei aqui a raiz e aí eu vou cortar junto, tá? Tanto o cheiro verde quanto o coentro. Vamos cortar bem juntinho, bem miudinho. Tanto o cheiro verde quanto o coentro. Olha só como é que ficou bem cortadinho. E aí, gente amada, olha, eu peguei... Essa daqui é uma vasilha de... Ela tem tampa e de vidro. Eu coloquei as papel toalha aqui no fundo e aqui eu já vou armazenar isso daqui, ó. Pra deixar na geladeira pra consumir esses dias agora, tá? Porque o papel toalha, ele vai sugar o líquido. Porque o líquido... Como eu disse, o papel toalha que vai sugar o líquido, que é o líquido que faz estragar. Então, dessa forma, ele vai durar o 4, 5 dias, bem verdinho, dessa forma aqui, tá? Esse daqui é pra mim consumindo agora, entre hoje e amanhã, entendeu? Aí ele fica dessa forma, só tampar, ó. E o... Mais outra dica, toda vez que você remover essa tampa, você limpa aqui, tira todo o líquido que fica aqui na tampinha. Ele fica por mais tempo. Olha que bonitinho. E agora nós vamos cortar o outro, da mesma forma. Olha só, quanto cheiro verde, gente. Pra durar, né, a semana inteira. 15 dias, 10 dias. Quanto tempo você precisar utilizar, você guarda. Olha só, rendeu bastante. Nada de desperdiçar. E agora nós vamos armazenar isso daqui do jeito certo. Olha só, gente amada. Eu peguei um vidro bem grande aqui, ó. E coloquei papel toalhas aí embaixo, só. E aqui do lado. Pra que vocês possam ver eu colocando aqui dentro. E agora nós vamos passar todinho esse cheiro verde pra cá. Olha só. Vai ficar dessa forma aqui. Como vocês podem ver, o papel fica aqui na parte de baixo e aqui atrás, ó. E aí, dessa forma, gente, ele vai conservar por até de 10 a 15 dias. Dessa forma, você vai tirando com uma colher sempre limpa. Ó, bem tampadinho, tá? E esse papel toalha aqui que vai fazer o processo de sugar a água pra que ele possa durar mais tempo. É só levar na geladeira e deixar lá e vai utilizando ao longo da semana. Nada de colocar no congelador, que assim é muito mais saboroso, não é verdade? Olha só, gente. É tão bonitinho. Aí é só você tampar. E olha que gracinha. Além de bonito, vai conservá-lo por muito mais tempo. Dessa forma, essa opção aqui, você pode levar no frizz, que é aquele estapawezinho de plástico. E esse de vidro na geladeira e esse daqui na geladeira também, tá? Então, você tem aí dois cheiros verdes pra 15, né? Até mais de 15 dias, se você assim souber armazenar dessa forma que eu ensinei. Então, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui e você ainda não é inscrito, se inscreva pra fortalecer. Dê o seu joinha e faça os seus comentários. E se você chegou até aqui e você chegou até aqui.